Jogando foda-se é quase isso, é bem isso na real Mano, pausa aí que eu acho que acabou É? Acho que acabou Caralho? Na moral? Acho que sim Ah, então não faltava tanto aquela hora Você instala demônios em orifícios Leia a primeira letra Você Ah, você instala demônios Ficou vídeo Ficou vídeo Ficou vídeo, não faz nem sentido Que isso? Gostei, cara Eu não entendi Era pra ser viado Não, era pra ser viado Bom, mas deu certo, cara Deu vídeo Cara, era pra ser você Irá Amar Deus Odin Tchau 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 Tchau